O prefeito Mário Bocchon e a secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Simone Zambuzzi, assinaram o termo de credenciamento para prestação de serviços de castração de cães e gatos. O ato de assinatura dos termos aconteceu na sala de reuniões do gabinete, com a presença dos proprietários das cinco clínicas veterinárias habilitadas no chamamento público. É um processo licitatório, cinco clínicas foram credenciadas e a partir de abril já começam a ter as ordens de serviço e atender as pessoas que cadastraram os seus animais. O valor total do investimento é de R$ 191 mil. O programa atende famílias com tutores de baixa renda, cadastradas por meio do programa Bem-Estar Animal nos bairros. Passamos em quatro ou cinco bairros, mas ele vai continuar ao longo do tempo fazendo esse cadastramento e pretendemos atingir toda a cidade. Todas as regiões da cidade serão visitadas pelo castramóvel, abrindo a possibilidade das pessoas dentro lá do seu bairro fazer o cadastro para a castração do seu animal de estimação. 591 animais já foram cadastrados para a castração via clínicas credenciadas. Os procedimentos cirúrgicos vão começar na próxima semana. As famílias de baixa renda, às vezes, não teriam uma oportunidade de chegar até uma clínica particular para levar o seu cão para a cirurgia de castração. O mesmo tratamento, o mesmo protocolo anestésico e todos os insumos que serão realizados nesses pacientes são os mesmos e pacientes particulares. Não existe nenhum tipo de diferença. Não existe nenhum tipo de estem. Até a próxima. Se inscrever no canal e atingiumber o seu cão para a esc NATURAL.